Olá, tudo bem? Eu sou Keila Batista, professora de História e voltei para nós continuarmos discutindo aí esse século XX, esse breve século XX. O nosso assunto de hoje é a crise de 1929, que junto com os governos autoritários, com os governos totalitários do fascismo e do nazismo, fazem parte desse contexto histórico do período de entreguerras, e o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A gente tem, então, em 1929, essa crise internacional do capitalismo, é uma crise que tem repercussão mundial. Os Estados Unidos, como a gente viu, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele tem uma crescente, uma crescente na economia, na industrialização, nas questões de agropecuária, de campo. Então, os Estados Unidos, ele vai se tornar a economia mais poderosa do mundo na década de 1920. E aí, dentro desse processo, nós vamos ter nessa década, nessa década aí de mais ou menos 10 anos, uma expressão que é American Wave of Life, que seria o modo de vida americano, o estilo de vida americano, né? Designado aí como esses anos felizes. O que seria esse estilo de vida? Seria o estilo onde os americanos, eles começaram a consumir. A indústria começou a produzir muitos produtos, né? E aí, esses americanos, eles começaram a consumir eletrodomésticos, carros, é o que a gente tem aí, aquelas propagandas da margarina, né? Das famílias felizes. E a felicidade era remetida ao consumo. Então, as pessoas, elas começam a consumir muito, né? Que é o estilo de vida americano, é o estilo de vida feliz. E aí, dentro desse processo, a gente vai ter as indústrias produzindo muito, 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 e exportando também para os países da Europa, né? Lembra que depois da Primeira Guerra Mundial, os países europeus, como a Alemanha, falando sem a Inglaterra, eles estavam assim com a economia devastada, né? Então, os Estados Unidos, eles vêm com empréstimos e vêm também produzindo aí para vender para esses países. E a gente tem, então, essa crise de 1929, que é por conta dessa superprodução econômica, né? Eles começam a produzir, produzir. Os países da Europa, alguns, eles começam devagarinho a se organizar economicamente, né? E aí, então, essas indústrias organizadas, elas deixam de comprar esses produtos. E os Estados Unidos, eles começam ainda produzindo, 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 produzindo muito. E aí, então, a gente vai ter essa superprodução, que, claro, né? Dentro dessa lei do mercado de procura e oferta, a gente vai ter algumas consequências. A gente vai ter a queda dos preços e dos lucros, né? Com muita produção, todo mundo investindo na produção. E com pouco mercado consumidor, né? A gente vai ter, vai ter, então, os preços, né? E a margem de lucro dos empresários e agricultores, elas baixaram drasticamente. Mesmo assim, a produção excedente não conquistou consumidores, né? Então, se produz, se produz, se produz. Não se exporta. Não se tem consumidores nem externos, nem internos. E mesmo com os preços baixando, né? Mesmo assim, as pessoas não começam a comprar, né? Então, os produtos, eles são produzidos e vendidos a um preço menor. Mesmo assim, não se tem esse mercado consumidor. Além dessa queda dos preços e dos lucros, a gente vai ter a redução da atividade econômica, né? Os produtores agrícolas, industriais, eles, então, são obrigados a reduzir o ritmo de suas atividades e a produzir menos, né? Menos produtos, como a gente falou, não tinha aí mercado para consumir tudo isso. E, como consequência, a gente tem o desemprego em massa, né? A gente está falando de crise, da maior crise do século XX, crise econômica, que tem proporções mundiais. Então, a gente tem essa grande massa de desempregados, né? Com a queda das atividades, houve redução de salários e demissões de milhões de trabalhadores. O número de desempregados nos Estados Unidos, então, ele chegou a 15 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem a recessão econômica, que a recessão econômica geralmente é um período, né? Onde os gastos são reduzidos. E a depressão é quando essa recessão, ela é acentuada, ela é prolongada. E, nesse caso, a gente tem aí uma depressão econômica de quase 10 anos. Dentro desse contexto, a gente tem um crash, né? A quebra da Bolsa de Nova York. As pessoas, elas começam a vender as ações, né? O preço das ações, elas começam a diminuir. E as pessoas começam a vender, a vender tentando sair com algum lucro. E, no dia 29 de outubro de 1929, a gente tem, então, a quinta-feira negra, né? Essa quinta-feira onde a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York. E, aí, então, essa depressão, ela prolongou-se até 1932, né? Período em que a produção industrial dos Estados Unidos foi reduzida em 54, 54%, mais de 50%, né? E, claro, que a gente vai ter a repercussão mundial, né? Internacional, a Bolsa quebra, os industriais, eles começam a investir em outros países, né? E, aí, os Estados Unidos, ele começa a não importar mercadorias, né? Importar produtos. Isso vai afetar os países da América Latina, né? De economia e água exportadora, principalmente para os Estados Unidos. Isso vai afetar aqui o Brasil, né? Com a exportação de café. Os Estados Unidos, agora, eles param de importar. E, aí, esse café excedente, ele vai sendo acumulado, né? Até que ele vai ser queimado, aí, por Vargas em outro contexto. Mas, aí, então, a gente tem essa repercussão mundial. Eu chamo a tua atenção, agora, para a gente prestar atenção nessa foto, né? É uma das fotos clássicas, aí, da crise de 29. Nós temos várias fotos, né? Porque, como a gente viu, milhões de pessoas ficaram desempregadas. E a miséria, então, foi bem latente. A depressão também não se dá nessa questão humana, né? Muitas pessoas ficaram deprimidas, bancos faliram, firmas, empresas, e muitas pessoas também se suicidaram. Aqui, a gente tem uma contradição, né? Vamos ler um pouquinho, o que diz sobre essa foto. Fila de vítimas de enchente esperando por doações de comida e roupa diante de cartaz com os dizeres, em inglês. O maior padrão de vida do mundo. Não há nada igual ao estilo de vida americano, né? E, aí, então, essa fotografia é de 1920. Então, o que a gente tem? A gente tem uma contradição. Lembra que a gente falou desse estilo de vida americano, né? Da prosperidade, dos eletrodomésticos, da riqueza. Aí, a gente tem uma fila de pessoas que viveram nesse período, tendo como base as doações, né? A gente tem aí uma fila de pessoas que estão numa... Elas estão aí à espera de doações de comida, né? Da cruz vermelha. Então, foi um período que muitas pessoas, elas conseguiram sobreviver por conta dessas doações. Essa foto sempre cai no Enem. Eu acho que já caiu três ou quatro vezes, né? Eu acho que ela não vai cair mais assim tão cedo. Mas é uma foto bem clássica para a gente contextualizar e ver essa contradição desse estilo de vida americano que, ao mesmo tempo, também a gente tem milhões de pessoas desempregadas, né? E passando fome. O que a gente tem, então, na história dos Estados Unidos? Os governos, eles são liberais, né? O liberalismo econômico, onde os presidentes, eles não interviam na economia. Mas a gente vai ter o Frank Delano Roosevelt, né? Que ele vem trazendo, ele é eleito e ele vai trazer uma ideia de um novo acordo, conhecido como o New Deal, né? O que seria esse New Deal? Então, esse New Deal, ele tratava-se de um programa socioeconômico inspirado nas ideias do economista inglês, John Maynard Keynes, né? O que esse John, ele dizia? Que o Estado, né? Ele tinha que fazer essa intervenção na economia, né? E, de fato, o Roosevelt, ele vai agora, né? Ele vai deixar de lado algumas ideias do liberalismo econômico, onde o mercado se rede por si só, essa mão invisível do mercado, e ele vai, a partir do governo, fazer algumas intervenções na economia, né? Ele vai criar o salário desemprego, que muitas pessoas sobreviveram por conta disso, né? Ele vai estabelecer preços, ele vai estabelecer a quantidade de produtos que deveriam ser produzidos, usar aí daquele tipo de produção, ele vai estabelecer o salário mínimo, ele vai estabelecer a jornada de trabalho, porque antes uma pessoa podia trabalhar várias horas, então agora essas horas, elas são divididas para duas pessoas, isso vai gerar trabalho, né? Ele vai vir também com as obras públicas, pontes, estradas, né? E isso vai gerar também emprego para essas pessoas, né? Então ele vem aí com essa intervenção do Estado na economia, né? Ele vai versar, ele vai respeitar a iniciativa privada, mas ele também vai vir com essa intervenção. O resultado do programa, do New Deal, né? Ele não alcançou todo o sucesso esperado, mas ele conseguiu controlar relativamente a crise econômica e os violentos conflitos sociais que ela gerava, né? Então devagarzinho aí a economia dos Estados Unidos, né? Ela vai se restabelecendo, ele vem com empréstimos para as indústrias, né? Empréstimos para as pessoas que produziam no campo. Então o New Deal, ele é empregado nesse contexto que faz com que a economia devagarzinho, ela vá se fortificando novamente. E as ações do New Deal, elas costumam ser consideradas, né? Percursoras do Estado de Bem-Estar Social, né? Esse Estado de Bem-Estar Social, onde o governo vai devagarzinho aí fazendo aí interferências na economia. E como a gente tem uma Europa, assim, que está se reerguendo economicamente, né? Depois da guerra, esse Estado de Bem-Estar Social, ele vai ser empregado em vários países, ok? Então agora a gente vai para o nosso exercitando, né? Uma questão do Enem de 2017. Mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste, que foi o maior terremoto global na escala Reichstil, né? Dos historiadores econômicos. A Grande Depressão do Entre-Guerras. Então esse texto aí é do Robesbaum, né? Que fala dessa era dos extremos e desse breve século XX. A Grande Depressão Econômica, que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista, deveu-se à produção industrial norte-americana ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós Primeira Guerra Mundial. B, vitória alemã na Primeira Grande Guerra e, consequentemente, sua capacidade de competição econômica com os empresários norte-americanos. C, desencadeamento da Revolução Russa de 1917, né? E a formação de um novo bloco econômico capaz de competir com a economia capitalista. A, D, guerra fria, que caracterizou o período de entreguerras, provocando insegurança e crises econômicas no mundo. E é tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, né? Conhecido como New Deal, que levaram à crise econômica no mundo. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta? Nós temos como alternativa correta a letra A, né? A produção industrial norte-americana, que foi ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós-primeira guerra mundial, né? E aí, as outras questões não seriam aí corretas. O New Deal, ele é criado, né? Mas, ele não leva à crise. Ele vem, na verdade, para tentar remediar essa crise econômica nos Estados Unidos. Então, é isso, pessoal. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Lá vocês encontrarão esse material, vocês encontrarão mais questões aí que vocês possam praticar sobre essa temática que é tão importante aí nesse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né? Porque aí a gente está num período aí de crise, né? Econômica, política, social, ok? Então, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto